Estamos de volta no Café com TV e agora para falar sobre o manejo contra a ferrugem e a cercóspera no Cafézal. Os cafeicultores precisam ficar muito atentos com essa janela aí neste período de chuva para fazer as aplicações das lavouras. E hoje a gente está na Fazenda Terra Nova, em Três Pontas, a cerca de 850 metros de altitude. As lavouras aqui estão com bastante vigor, mas a gente veio trazer um tema para você, cafeicultor. O controle da ferrugem e também da cercosporiose na lavoura. Eu estou aqui com o André, ele que é consultor de vendas da Nutrim. André, tem chovido bastante e isso acaba atrapalhando o manejo, atrasando o manejo nas lavouras. Isso mesmo, nesse momento que a gente tem passado com o excesso de chuva, é um momento de dificuldade para o produtor rural, porque tem chovido bastante e não consegue executar o serviço, os manejos, as aplicações de controle no momento certo. E com isso a gente está um pouco atrasado com esse manejo. O momento de aplicação nessas pequenas janelas nós temos que aproveitar. E com esse excesso de chuva, está propício hoje para entrar da ferrugem. Temos o problema da cercosporiose, que pode vir acompanhar também, mas é um momento que já estamos encontrando nas lavouras muita ferrugem. E neste momento, o que o cafeicultor deve fazer? Deve começar imediatamente, a primeira janela que tiver, o controle de ferrugem cercospora. E é o momento de a gente entrar com o nosso produto, o convicto, que vai conseguir fazer o controle, principalmente da ferrugem, que está atacando nesse momento. Nesse momento, a gente está passando com essa dificuldade de excesso de chuva, a ferrugem vem vindo mais cedo. Com isso, teríamos que ter entrado com a pulverização mais cedo. Só que com a dificuldade da aplicação com excesso de chuva, dificultou o manejo do produtor. E a hora é agora. Não podemos perder esse momento. É a hora de entrar com o convicto. E aproveitando esse momento, estamos aqui, nós todos da Nutrim, uma equipe de consultores disponível para o atendimento ao produtor. O que necessitarem, a gente está à disposição. E o Bruno é representante técnico de vendas da Adama Brasil. Ô Bruno, o que o cafeicultor pode aplicar, então, na lavoura, para evitar a cercospora e também a ferrugem? Então, Grazi, a Adama tem uma excelente ferramenta para controle de cercospora e ferrugem, que é o convicto. É um produto que a gente lançou em 2020 para controle na cafeicultura. E, assim, como vocês podem notar aqui na lavoura, é um produto que está tendo um resultado excepcional. Mesmo num ano de dificuldades, com o produtor tendo janela de aplicação, é um produto que ele tem aguentado um pouquinho mais de 45 dias de intervalo. Então, é uma ferramenta excelente para o agricultor, tanto no preventivo e até em áreas que a ferrugem já teve um escape na parte curativa. Aqui nessa lavoura, aqui na fazenda Terra Nova, é nítido a gente observar o excelente controle de cercospora e ferrugem. Então, a lavoura que ela recebeu convicto a primeira aplicação aqui no mês de dezembro, pois 45 dias a gente realizou a segunda aplicação e está na programação do manejo aqui da fazenda realizar uma terceira aplicação daqui a 45 dias. Então, sem sombra de dúvidas, essa lavoura aqui vai entrar na colheita livre de ferrugem, tendo maior retenção de folha, fruto e produtividade para a próxima safra. É muito importante para o cafeicultor que ele faça o preventivo, né? Com certeza, porque a ferrugem é a principal doença, é o principal desafio da cafeicultura. Então, em momento algum, o cafeicultor pode errar com essa doença, porque ela causa diversos danos econômicos.